O negócio é o seguinte, quando é que os jogadores da dupla Grenal e dos grandes clubes do futebol brasileiro vão dar a sua parcela de contribuição para que os seus empregadores, que são esses clubes, consigam diminuir o prejuízo devido à pandemia. É esta a discussão que esse vídeo se propõe. Antes eu quero te convidar para que você venha para cá, se inscreva no canal do Meneghete, ative as notificações, dê o seu like, vem para cá conversar sobre futebol, sobre dupla Grenal. Te inscreve aí, meu! Te inscreve aí, cara! Vem para cá falar, divergir, contestar de forma educada, civilizada, elegante, coloca a sua opinião, mas dá o teu like, ativa as notificações, te inscreve aí. Bom, o César Cidade Dias, que tem um canal no YouTube, ele é nosso colega debatedor dos Donos da Bola, comentarista da Rádio Bandeirantes, colocou um vídeo hoje no YouTube, no canal dele, César Cidade Dias, que eu acho muito interessante. Ele desmontou uma informação que rodou aí em grupos de WhatsApp nas últimas horas, falando que os jogadores do Grêmio teriam tido algum tipo de mobilização em prol dos funcionários do clube, que queriam fazer algum tipo de ação, de conversar com a diretoria, talvez reduzir salário, para que nenhum funcionário do Grêmio fosse demitido. Isso teria acontecido depois que o Internacional, nesta semana, rescindiu o contrato de 40 dos seus colaboradores. E o César desmentiu isso, disse que apenas se trata de uma fake news, que não se trata de verdade. Está lá no canal do César Cidade Dias, se você quiser conferir mais detalhes. Nós estamos discutindo nos Donos da Bola, Donos da Bola é o nosso debate esportivo na TV Bandeirantes, de segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia e 30. Nós estamos discutindo sobre a participação dos jogadores da dupla Grenal, e isso vale para os jogadores dos grandes clubes de futebol brasileiro, com os seus empregadores, com os seus clubes. O que se tem até agora? Se tem uma renegociação do contrato de direito de imagem, cujos pagamentos estão prorrogados, mas não reduzidos. Então, depois que a pandemia passar, os clubes vão chamar os jogadores de Internacional e de Grêmio e vão renegociar. Olha, nós vamos começar a te pagar aqui em 10 vezes, em 5 vezes, em 20 vezes, em 3 vezes, conforme a pandemia vai durar até a volta do futebol. Eles estão recebendo o salário, não estão recebendo o direito de imagem e lá na frente haverá uma renegociação. Mas eles não têm nenhum prejuízo financeiro até este momento. Eles vão apenas ter o adiamento deste recebimento. Ora, a folha salarial do Internacional está na casa dos 7 milhões de reais por mês. A folha salarial dos profissionais do futebol do Grêmio está em 12 milhões de reais. O Inter fez uma redução. A folha, no passado, girava na casa dos 9 milhões de reais por mês, baixou para 7. Se cada jogador aceitasse, se dispusesse a contribuir com uma redução salarial de 5%, por exemplo, o Internacional economizaria por mês 350 mil reais. Veja que coincidência. Isso aí é um pouquinho mais o valor que o Inter economizará mensalmente com as 40 demissões feitas nessa semana, na casa de 300 e pouco mil reais. Se cada jogador do Grêmio também contribuísse com 5% do salário por mês, como redução, pelo menos até o final do ano, até 31 de dezembro, ou até quando durar a pandemia, o Grêmio reduziria a sua folha de pagamento em 600 mil reais por mês. É claro que isso pode ser escalonado. Tem jogadores que ganham pouco, ganham 30, 40, 50 mil reais por mês. Nós moramos num país cujo salário mínimo é na casa de mil reais. Então dizer que jogador ganha pouco, 40 mil, chega a ser absolutamente contraditório. Mas para o mercado do futebol de grandes clubes, quem ganha 30, 40 mil, se diz que ganha pouco. Tá bem. Então ele ganha pouco. Então esses ganham aí pouquinho, né, 40, 50 mil reais por mês. Então talvez com esse não se mexa. Mas conforme mais ganha, mais contribui. Alguém que ganhe 300, 400 mil reais pode contribuir com 7%, com 8%, mas que fique numa média de 5% de redução. Observem, o que eu estou sugerindo não é uma redução de 40%, de 30% ou de 25%. O que eu estou sugerindo é uma redução de 5%. O Inter economizaria 350 mil por mês. O Grêmio economizaria 600 mil reais por mês. Isso pode sim evitar a demissão de muita gente. Poderia evitar as demissões que aconteceram no Internacional. E eu não vou citar nomes, mas o Grêmio, por exemplo, tem reserva que ganha 400 conto por mês. O Inter tem jogador que nem reserva é, que ganha 350 conto por mês. Nem reserva é. Então assim, eu não gosto de citar nome. Vocês sabem que quem me acompanha, eu estou há 34 anos na Crônica Esportiva, há 25 apresentando programas diários, debate esportivo. Eu não gosto muito de entrar nessa relação de salário. O quanto é que ganha, o clube que paga. Até para não criar aí uma questão pública de dizer, o fulano ganha 700, o fulano ganha 400. Eu acho até muito perigoso isso, né? Para a família do jogador, para o próprio jogador, para o próprio funcionário. Seja ele treinador ou jogador. E eu acho que o que eu estou dizendo aqui vale para os treinadores. A gente vale para os treinadores. Vale para o Eduardo Cudê, que é argentino e tem pandemia na Argentina, pandemia mundial. E vale para o Renato Portaluppi também. Renato, que tem um bom salário no Grêmio. Eu acho que é a hora que eles se unam e eles tomem a iniciativa de conversar com a direção. A gente vem debatendo isso no Donos da Bola. O Baldassi e o César colocaram isso no programa de hoje. E eu passo a me incorporar nessa tese. Eu passo a seguir isso. Eu acho que este é o momento. E até o César lembrou com muita pertinência. Meneghete, você que foi repórter, estava lá na linha de campo, estava lá em viagem, em concentração, em hotel. Quantas vezes você ouviu falar dos jogadores que se reúnem com a direção para discutir a premiação? Para discutir o bicho por vitória? Que é essa coisa anômala do futebol, né? O sujeito ganha para trabalhar, mas para trabalhar bem ele ganha um extra. É ridículo. É a única profissão que tem isso, né? Só tem isso aí no mundo esportivo e especialmente no futebol. Tem outras modalidades também. Você ganha para trabalhar, mas para você trabalhar bem, você tem um incentivo. Está bem. É que eu acho que esse incentivo... Então se invertesse, pagasse um grande incentivo pela vitória e um salariozinho desse tamanho. Aí ficava adequado. É porque a relação, gente, é paternalista. Porque o César, eu estava dizendo isso para vocês, lembrou quantas vezes eu cobri reuniões de jogadores, momentos tensos. O Internacional, por exemplo, se disse que perdeu o Campeonato Brasileiro de 89, lá para o Bahia, porque não acertou a premiação. E à época o Departamento de Futebol deixou, não, deixa passar o primeiro jogo, depois a gente se reúne. O Inter perdeu o primeiro jogo por 2x1, enquanto o Bahia, no Beira Rio, não conseguiu reverter. A reunião aconteceu, acertou a premiação, mas já era tarde, o grupo já estava desmobilizado. Há uma célebre história do Grêmio na Libertadores da América, quando 3 ou 4 jogadores procuram o presidente Fábio Koff, ameaçando não jogar. E o presidente ligou para o seu Verá, disse assim, emite o PTA, que é o bilhete aéreo, a passagem do fulano, ciclano e beltrano. Eles estão voltando para o Vasco Alegre, não vão entrar em campo. Não, presidente, calma aí, nós vamos lá e tal. Bom, o resultado é que o Grêmio perdeu a Libertadores da América. Isso foi lá nos anos 80. Então, assim, gente, a relação é paternalista e no futebol brasileiro isso excede o muito mais do que razoável. Ela é mais paternalista ainda. Alguns dirigentes viram amigos jogadores. Então, tem um contrato assinado, o jogador quer ir embora, ele pede o presidente e o presidente o libera. Então, é difícil esperar que os jogadores se mobilizem para preservar a saúde financeira dos seus empregadores. É difícil imaginar isso, mas deveria acontecer. Deveria acontecer esse processo de conscientização por parte dos jogadores e dos treinadores. E dos treinadores. Que bom que isso fosse nacional, porque é difícil para um clube só propor isso. O clube vai lá e propõe. Começa a passar o coronavírus, se Deus quiser, o mais rápido possível. Mas começa a passar, os jogadores ficam mais vulneráveis para que outros clubes da confederação possam tentar contratar. Você está lá, você está ganhando menos aí, você reduziu o salário em 10, 15, 20% aí e vem para cá. Então, os clubes deveriam se unir e poderia ser uma decisão nacional. Ó, os clubes, os grandes clubes do futebol brasileiro, os grandes clubes, 12, 13, 14 clubes aí. Dois gaúchos, dois mineiros, quatro cariocas, quatro paulistas, mais dois baianos, paranaenses aí. Acho que um hoje só, né? Só atleta paranaense. Enfim, mais algum que temos aí, que eu posso estar esquecendo agora, esses poderiam se reunir. É que nós não temos mais a figura do clube dos 13, né? E decidir, olha aqui, ó, decidimos que vai acontecer isso e pronto. Chama os jogadores, estabelece como regra, ganham força os clubes. Ganham força, tem que ter uma liderança neste momento, como já se teve. O presidente Bousan pode liderar esse momento. Ele tem representatividade nacional. O presidente Marcelo Medeiros, do Internacional, também pode estar à frente desse momento. Os dois têm credibilidade e respeitabilidade para conduzir, neste momento, o futebol brasileiro, irmanados com outros clubes, para uma grande discussão, para um grande debate. Já que não parte dos jogadores, então que parta dos clubes. Uma grande mobilização, um grande debate, para que nós tenhamos a realidade do futebol também, também adequada ao que vem por aí. Todos os segmentos estão sendo impactados. Todos os segmentos da sociedade. No Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo. Os grandes jogadores até agora, não. Jogadores de grandes clubes até agora, não. Em compreensão, os jogadores do Pelotas, do Brasil, do Novo Hamburgo, do Zequinha, do São José, esses esportivos estão sendo, ou estão tendo seus contratos rescindidos, ou não sabem o seu futuro, não sabem o dia de amanhã. Mas quem está num grande clube, neste momento, está preservado. Esta é a hora para essa discussão. Se não partir dos jogadores e dos treinadores, portanto, que parta dos clubes. Há lideranças para isso. Veitoria agulizada. Um abraço.